E no vídeo de hoje eu vou arrumar as coisas na geladeira, no armário E também, antes de eu fazer isso, mano, eu vou fazer uma coisa que vocês comentaram muito nos vídeos Quer pra mim comprar um pouquinho de cada coisa Até eu finalmente fazer o chá de panela Então, o que é que eu vou ter que comprar? Dois pratos, duas colheres Copo eu tenho aqui seis, que eu tinha falado assim, que eu tinha esquecido Que eu tinha que ganhar seis copos e comprei esses copos desgatáveis aqui, né? Eu não quero mais do que isso Então eu vou comprar coisas básicas Deixa eu ver, pano pra que pra limpar aqui Esse paninho infinito, vocês falaram também Tudo que eu tenho que comprar também, né? Faca, porta, esponja e sabão, olha Vou colocar aquele negocinho aqui, coloca esses dois aqui, né? Eu tenho que comprar também porta-escova, espata e pasta de dente Ela pro banheiro pra ficar mais higiênico, né? As coisinhas dentro do copinho Deixa eu ver o que é que mais, o que é que mais, o que é que mais? Hum, faca Salva de cortar Alimento Alimento O que que acontece? Eu basicamente vou comprar tudo Eu vou lá na Havana, né? Comprar esses materiais básicos que tá faltando E quando eu voltar, eu vou organizar todos os alimentos na geladeira E aqui na, na, na Meu Deus, o nome disso aqui? Nos armários E quando eu voltar, eu vou fritar um ovinho, fazer um arroz E tal, ó, aqui pra nós comer Mano, você não sabe o tanto que é incrível um arroz frito com arroz Você deve estar pensando assim Ah, porque tu não faz uma comida melhor? Porque tu não faz um guisado de frango ou uma lasanha? Não, mano Um ovinho frito é perfeito Tudo na sacola, não mexi em nada Tá tudo do mesmo jeitinho Aí que que eu vou fazer agora? Eu vou lá comprar tudo e volto pra organizar tudo aqui De cima da geladeira E ela já tá linda, mano Eu dei um grau nela, eu lavei E aí vocês viram, né? Tá lavadinha Arrumei tudo, deixei bem limpinho E aqui o fogão também tá limpinho Só pra fritar o ovinho branco Isso eu vou tirar daqui Porque isso aqui é pano de chão Então isso tem que ficar pra cá Eu vou comprar umas aquelas funelinhas fininhas pra ficar aqui em cima Pra limpar, né? Que você sabe qual é Aqui tá vazio, aqui tá... Ixi, isso daqui também eu tinha que dar um jeito de ser fim Mas por enquanto tá cheio Mas tá bem vazio Dá pra guardar bastante coisa aqui dentro Isso daqui são os restos da comida que eu comi pela última vez Da última vez que eu gravei pra vocês Que eu passei o dia inteiro aqui até a noite Aí eu comprei isso aqui pra me comer no café da manhã Então é isso E mais uma coisa, mano Eu estou indo E vocês estão ligados que a gente tem agora a caixa postal Tá aí nos comentários a caixa postal, se tu sabe Essa aqui é a chave da nossa caixa postal Eu assinei um contrato também É todo ano uma quantia pra nós ter o nosso lugarzinho lá, entendeu? Então é isso E agora eu estou partindo pra lá Acompanhe agora esse rolê Nós iremos lá pra avan pra comprar tudo O que é que é que é aqui na van, mano? Vem na van, vem careca Aí vamos fazer as compras agora Vamos comprar bastante Mano, eu espero que seja bem mais em conta aqui do que lá no Valparaíso Porque lá no Val, vocês estão ligados, né? Que tem alguns lugares lá que vende, só que é muito, muito caro Você fala assim Ah, vai na van que é mais pagado Vai na van que é mais Vamos ver, vamos fazer a festa agora E aí a gente vai comprar coisas básicas, né, mano? Não vou comprar tanta coisa assim Você nem sabe na hora que eu estava gravando Eu falei assim, velho da van, vem careca Eu tinha um funcionário Ele ficou meleando tipo assim Puta, com a mão do meu chefe Tipo isso, mano A expressão dele foi exatamente essa Aí eu subi assim meio que querendo rir Uma coisa que eu preciso falar pra vocês Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior Porque praticamente é no mesmo dia Porque eu estou gravando esse vídeo Gravei o outro E estou gravando esse Para não ficar muito grande o vídeo, né, mano? Vai virar um filme De tanta coisa que eu gravei De tanta coisa que aconteceu no último vídeo Foi uma situação muito, muito pesada Que eu nem vou comentar aqui Para não deixar esse vídeo pesado também Vamos deixar sem comentar sobre isso Para o vídeo ficar o mais leve O mais suave possível Para quem quer saber o que aconteceu É só assistir o último vídeo Que vocês vão entender Sobre tudo que eu estou falando, mano Toda essa situação desesperada que aconteceu Mas é isso Mudando de assunto Vamos focar aqui Lá eu queria comprar também Uma frigideirazinha Só uma para quebrar um galho, sabe? Para fritar um ovo Para fazer alguma coisinha Só para quebrar o galho Por quê? O que acontece? Vai ter o chá de casa nova O chá de panela Não sei o que Um chama chá de casa nova O outro chá de panela Então eu acho que eu vou ganhar Alguma Não é possível que eu não ganhe Alguma frigideira, né, mano? Por isso que eu vou comprar Só uma para quebrar o galho hoje Muito bonitinha Para fritar um ovinho, mano Que eu gosto de ovo Meio mole Eu vou Quando chegar em casa Eu vou gravar Eu fazendo o ovo Para vocês verem Eu gosto com a engema Um pouquinho, mole Não muito mole Só que, mano Ela é muito cara, olha Sério 70 conto, velho 70 conto Uma frigideira dessa Não vale para fritar um ovo Em uma panela 70 conto, não Não tem que ser mais Nossa, mas eu não preciso da outra Estão tudo caros, velho Vocês não disseram que era barato? Mentira Mano, eu tinha um sono E eu confiei em vocês, mano Vocês falaram que na Havan Era mais barato Eu chego aqui 70 conto, uma frigideira Esse é o barato de vocês? Vocês são ricos Que não me avisaram, né? Só pode E até a Glória O que eu achei de mais barato Foi isso aqui, mano De R$39,99 Essa frigideirazinha aqui Eu acho que dá para quebrar meu lugar Para fritar um ovo Só que, velho Olha o valor disso, mano R$39,99 Para fritar um ovo Procurei muito, mano Aqui só tem de R$70,00 De R$80,00 Tem até de R$139,99 A mais barata realmente é essa daqui Eu acho que dá para fritar o ovo Por que não me avisaram, mano? Antes Que, tipo, na hora só Tinha que ter toda essa despesa Como eu já gastei de Uber Para vir para cá R$12,00 de Uber Então não compensa Eu pegar Uber de novo Para ir para outro lugar Procurar uma mais barata Vai que é mais caro que aqui, né? Que eu não sei Eu não tenho noção de preço isso aqui Eu vim aqui realmente Porque muita gente aí comentou Que na Havan Era muito barata as coisas Então eu vou ter que comprar, mano Porque se eu voltar de Uber para outro lugar Vai sair mais caro a outra coisa, entendeu? Porque vou estar gastando de Uber Para ir para lá Então eu vou levar isso aqui mesmo É mais baratinho Mano, eu juro para vocês Que eu estou tentando comprar tudo daqui Mas... Olha o preço dos pratos aqui, velho Só para vocês terem uma ideia Claro que a vida adulta é assim, mano R$19,24 R$24,00 R$29,00 R$30,00 Nossa, Sandra Olha, eu vim para cá Pensando que os pratos aqui Estavam mais baratos Nesse lado aqui, né? Porque eu vou mostrar ali para vocês Ah, aqui está mais barato R$14,00 Só que acho que é pequenininho Não, está R$19,00 Também é o preço, né? Então, mano Está todo esse preço, mano R$29,00 Não tem aqui esse pratinho de vó não transparente? Eu por mim compraria desse, mano Pratinho de vó Vocês estão ligados qual é? Eu vou colocar aqui, olha O pratinho de vó para vocês verem Um exemplo Esse é o pratinho de vó Esse aqui é os pratos que eles querem vender A R$29,00 R$24,00 Mano, se só essas coisas básicas aqui Já está esse valor Imagina Eu estou pensando seriamente Ir lá numa loja de, tipo Shopping de R$1,00 Shopping de, não sei o que, R$99 Para ver se eu consigo achar mais em conta Para ver se compensa, entendeu? Porque até agora, velho Só essa frigideira aqui Já foi quase a metade do dinheiro Que eu tinha para comprar todas as coisas, entendeu? Então, isso Eu vou chamar um Uber Vou lá no Shopping de R$1,00 Para tentar achar coisas mais em conta Prontinho Devolvido Com sucesso Outra coisa, mano Sobre a furadeira Aquela furadeira que eu comprei de 300 Contra Eu estava pesquisando, mano O valor dela em outras lojas Está R$320,00 Tem de R$330,00 Tem de R$259,00 Ou seja É aquela marca Blackstone Black no seu pé Que é muito, muito cara E eu não sabia, né? Tipo, que aquela marca era tão cara Eu pensei que a ferramenta em si Era cara Não a marca Mas existe ferramenta dessa daí Parafusadeira De 12 volts mais barato, mano De 150 e pouco De 130 e pouco 120 Eu que ele foi burro E quis pegar aquele lá Porque eu pensei que seria boa E também eu pensei que tipo As outras parafusadeiras Seriam a mesma coisa Tipo, de valor Mas não, mano Tem parafusadeira mais barato Com a marca um pouquinho mais inferior Mas que faz a mesma coisa Que qualquer marca Qualquer outra parafusadeira Então é isso, mano Acontece, mano Estou aqui um tempão esperando o Uber E não está solicitando Como vocês podem ver aqui Olha, na imagem Eu peço Só que ele fala que está sem internet Aí fica carregando, carregando, carregando Aí fica procurando Uber Aí procura, procura, procura Não acha Aí trava Aí fica nisso, meu A internet está muito ruim Então, o que eu vou fazer? Eu tentei Eu tentei falar com a Jenny Só que ela não está respondendo Ela está gravando o vídeo E a hora está passando, mano Olha a hora R$6,51 Então qual que é a opção que sobeu para mim? Vai dar van Dessa vez o vai dar van ganhou, mano Parabéns, Zé Resumindo, mano Eu vou comprar logo tudo que eu tenho para comprar aqui E vou ligar para a Jenny Chamar o Uber de lá Para me buscar aqui Para levar para lá, entendeu? Porque não está pegando dinheiro Porque eu tenho internet Para me ganhar tempo Eu vou comprar tudo que eu tenho para comprar aqui, mano Se eu for para lá E perder tempo E chegar lá Se estiver fechado Aí vou ficar sem fritar o ovo Sem fazer o arroz Porque eu não vou ter panela E nem colher E nem nada, entendeu? Então Vou matar isso logo hoje Um dos pratos que eu achei mais em conta Foi Não, isso aqui não Deus me livre O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Esse de 24 aqui, velho O resto está tudo 29, mano Então eu vou levar dois desses aqui É a vida, né, mano Fazer o quê? Levar dois pratinhos desse maroto Temos agora um fone Um prato E uma panela de Para fritar o ovo Uma dica de vocês também, mano Para comprar um porta-escova de dente E pasta Está aqui, olha Esse aqui Bem de boa Está vendo lá O espaço para colocar escova E pasta de dente Pois é, vou levar esse aqui O que eu estou precisando também Eu achei esse kit aqui, ó A gente só quis aqui, velho Eu não posso comprar esse aqui Porque vai que eu posso ganhar No chá de panela, né? Então eu vou levar só o básico Vou levar dois desse Dois desse aqui Para ir quebrando o galho lá, né? E uma colher Duas colheres, pronto Aqui, mano, dá pretinha Então é bem melhor Vou devolver esse daqui sim Vamos pegar daqui Dois de cara Dois desse Dois desse aqui Duas colheres Pronto, mano Porque para segurar melhor, né, mano? Não posso esquecer da espátula, né, mano? Para feitar o ovinho Para o ovinho ficar inteiro Porque o ovinho tem que ficar inteiro Negócio de ovo mexido, não Bem inteirinho Bem top Está aqui já Mano, olha quanto é que está Uma faca R$29,00, velho Da Tramontina Para cortar o flanguinho, né? Para nós fazer um flanguinho lá De boa Fazer o quê, né, mano? Ou eu posso cortar com a faca de serra Por enquanto Até chegar o... É, mano Eu corto com a faca de serra Até chegar o chá de panela É isso Dá uma segurada aí, faquinha Vou cortando com a faca de serra Resolvi levar Porque você vai me chamar de mão de vaca Aí nos comentários Eu já tenho Eu já dei mão de vaca Eu não comprei nada Então pronto Vou levar, mano Está aqui, ó Vou levar Vou levar Para vocês Para a gente Chamar de mão de vaca Aí, viu? Pretendo comprar Tudo isso aqui, tá? Porque agora o dinheiro Está pouco mesmo Mas com o tempo Eu venho comprar Cortina Tem muita coisa Para comprar Tem cortina Tem tapete Tem um monte de trem Para comprar Para deixar a casa Bem mais topzinha, né? Bem mais com cara De Eli Aqui, mano Eu sou muito bom Para pia Quando estiver lavando Alguma coisa Então eu vou levar Acho que uns kit De dois aqui, olha Isso aqui é muito bom Também para quando estiver Fazendo alguma coisa Panelinha aqui Vou levar para fazer arroz, mano Acho que ela é bem pequenininha E ela é bem suave, ó Para começar, né, mano? Estou fazendo arrozinho de boa Eu queria levar uma mais bonitinha Mas não tem, velho Já procurei aqui, olha Só tem assim, olha Essa panela aqui É para fazer leite Ou fazer alguma coisa Para fazer arroz Ou alguma coisa Sem essa daqui de cabinho mesmo É o meu kit sobrevivência Morando sozinho Tem um básico aqui Para mim sobreviver Para mim fazer uma comidinha Para fazer alguma coisa Para mim não passar fome Não ficar pedindo iFood De 30 conto, né, mano? Porque vocês viram da última vez Que a gente pediu iFood, mano Deu 30 conto, né? Deus me livre Dá para comprar uma cartela de ovo Um quilo de arroz E passar um mês comendo Só ovo e arroz Uma coisa aqui Que está faltando lá, mano Que não tem Talba para nós fazer o flanguinho, né, mano? Como é que eu não vou cortar o flanguinho? Aqui, olha Vou levar uma dessa daqui também Bem basiquinha Para cortar o flanguinho Temos tudo agora Agora está completo o kit Vou passar para vocês Uma situação muito engraçada Que é o que está acontecendo aqui As veinhas Estão tudo vendo Pegando coisas de cozinha De panela, de casa Aí elas ficam me olhando assim Que medo é esse Esse tamanho macho aí Para que você não sei Que que é isso Né, botar a mulher dele aqui Não vamos? É, né, mano? Só que mal sabem elas Velhinhas Que eu estou morando sozinho Que agora eu sou um dono de casa Eu sou um menino Mulher que sabe o que quer Hum, boiola Ô, menino e mulher Não, é um menino Um homem que sabe o que quer Então é isso Vamos que vamos Apagar essas trem Para fazer logo A comidinha de hoje Livral Livral E tem que arrumar também As coisas na geladeira E no armário também, né? Está tudo na sacola Jogado Olha o tanto Vou escolher aqui os mais Com cara de Elie Para me levar É a cara da minha mãe Ela que gosta de coisa assim Cheia de desenho Vou ver se eu acho Uns dois aqui para levar Tem dois Tem dois modelos aqui, ó Os dois modelinhos aqui Está de boa Sem estampa, né? Bem lisinho A única estampa que tem É esse daqui, ó Mas isso aqui é de boa Um flango na estampa Mas é o único Que tem menos estampa aí Se o resto está tudo Cheio de flor É galho É árvore É semente É planta É fruto Tem um com ajarra ali também Enfeceu de novo, mano Eu estava pegando os panos de prato Do lado da mulher lá, né? Aí a mulher ficou assim Tipo, tipo assim Do nada, mano Do nada Do Neida É muito do nada Porque eu fico olhando Tipo, tipo Espantado, né? Um macho comprando coisa de casa Um menino, mulher Que sabe o que quer Um menino, homem Que sabe o que quer Tudo certinho aqui O valor até que eu achei Não foi tão caro assim, não, mano Foi R$350, tudo Comprei bastante coisa Panela, frigideira O básico pra mim é sobreviver, né, mano? Agora é só esperar o Uber chegar E partiu, né? Estamos aqui em Unistate É isso, vamos esperar agora o Uber chegar Chegou as coisas E tá tudo aqui agora, mano Tudo arrumado Aqui é as coisas da Havan Que é o kit básico Sobrevivência E aqui é as compras E vamos começar com as compras, né? Fazer logo a organização aqui Vou organizar na geladeira O que tem pra colocar na geladeira E o que tem pra colocar ali Vamos colocar ali Vou tirar tudo da sacola E botar a organizadinha aqui Pra vocês verem Tudo que eu comprei lá, mano Vou botar tudo Arrumadinha aqui Vou colocar o pão lá na sacola, né? Esse aqui tá intacto E esse aqui amassou tudo Tudo amassado, mano E esse aqui é o que eu comprei, mano? Não é só Então basicamente aí tem isso aqui Que é pra gente sobreviver aí E passar esse tempo aí Que a gente tá vindo pra cá Não sei o que eu falei pra vocês Então acho que tem bastante coisa aqui Pra nós comer Qualquer coisa a gente vai comprando O resto que faltar depois, né? Açúcar, sal Tem arroz Tem o frango que eu falei pra vocês Tem saco de lixo Tem esses peticidos aqui pra comer Tem fruta, macarrão, farofa Esse negócio de frango aqui Tem suco de uva Tem iogurte, óleo Tem leite Tem essa água aqui Que é muito boa pra beber Tem esse daqui Que é pra limpar alguma coisa Tem esse suco Tem esse iogurte que eu gosto muito Tem pão Miojo Olha o meu miojo, mano Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis miojos Que te cansa e tem seis Tem espada de tomate Pra fazer alguma coisa Ou colocar no macarrão Isso aqui é temperinho Que eu comprei os temperinhos, né, mano? Os temperinhos prontos Tem requeijão Tem, deixa eu... Requeijão não Isso daqui é queijo ralado, requeijão Tem requeijão aqui também Tem cizarrinduinho Isso daqui é pra comer de vez em quando Quando tiver no pédio Queijo, presunto, manteiga E é isso, mano Essa aí foi a minha compra aqui Achando que foi muita coisa ainda Que eu comprei Foi bastante coisa E tem as coisas da Avon ali Mas eu vou mostrar pra vocês depois Que eu guardar tudo isso na geladeira E na prateleira lá Tudo isso que eu comprei aqui Foi meio que tipo de cabeça, velho Que eu vivi assim Ah, vou precisar disso, precisar disso Se eu for precisar de alguma outra coisa Eu vou ter que comprar depois Entendeu? Mas hoje terminando aqui Eu já vou fazer um ovinho frito com arroz Pra nós fechar o vídeo com chave de ouro Com a primeira comida do apartamento, né? Primeira comida feita do zero Usando fogão E o que tem aqui que eu comprei Vou abrir aqui a geladeira E vou deixar no time lápis Pra vocês verem eu organizando tudo Eu vou primeiro colocar os produtos aqui Da geladeira, da parte de baixo Depois que eu organizar o da parte de baixo Aí eu vou pra parte de cima Então é isso E aí Eu vou colocar o iogurte Esse daqui Que é o melão Que eu gosto muito de fruta E mais uma coisa Esse iogurte aqui que eu comprei lá Que a Jane gosta Que vocês falaram Que eu falei pra vocês Que ela gosta Eu já levei na casa dela Não filmei porque ela tá em construção lá Ela tá gravando e tudo mais Mas ó Já levei pra ela Ela comeu E me deu isso aqui, ó De bolo Vou deixar o bichinho bem aqui Quando me der fome Eu vou comer E aí? Só como que ficou O ovo embaixo Aqui ficou a água Que eu gosto muito Suco O iogurte As caixinhas de suco As caixas de leite Só deu pra me organizar elas assim, mano A caixa de leite Não deu pra deixar em pé, né? Então tá aqui, olha Requeijão Agora não vai vencer, né? Porque o que eu deixei aqui Ele praticamente Venceu de um dia pro outro Ficou ruim Com cheiro ruim Tem manteiga Tem queijo e presunto E é isso E eu gosto muito de requeijão Pra comer com esse biscoito aqui, véi É muito É uma delícia, mano Comer com esse biscoitinho aqui Bem crocante Isso aqui eu nunca comi Desde a medida que eu comprei Agora Agora eu vou me arrumar esses aqui, mano Tem que estar faltando Vamos colocar Procurar Cada lugarzinho ali Pra deixar bem organizadinho Tem razoavelmente pouca coisa Eu tô pensando em organizar aqui, olha Vrau, vrau Vamos ver se eu consigo Deixar bem organizadinho aqui Por favor, você saca o de lixo Que eu vou colocar aqui dentro, mano Aqui é onde fica os produtos de higiene, né? De limpeza e tal Que é onde eu deixei, né? As coisinhas Aqui, ó Saco de lixo de 100, de 50 Tem saco de lixo de 30 litros e de 15 Que é pros lixeirosinho pequenininho Vamos lá pras coisas da van, mano Então eu vou agilizar aqui Que é pra mim fazer louvor Um arrozinho, um ovinho frito E é isso Ó Essa aqui é a panela pra fazer angôs Eu comprei, mano Fazer arroz, pra fazer, sei lá Posso tentar fazer um guisado, um caldo Qualquer coisa, mano Aqui é a frigideirazinha de fritar ovo Vou até tirar isso daqui, ó Tentar tirar Ó Já tá no ponto de fritar o ovinho Só jogar uma arco em cima E pra lá Pronto aqui, ó Sabe as duas panelinhas aqui Vou deixar bem aqui Vamos pro próximo, mano Foi o prato, mano É verdade Isso aqui, ó A mulher embalou o prato direitinho Dois pratinhos, mano Dois pratinhos E esse foi o mais barato que eu achei, mano Eu peguei esses dois São bem bonitinhos Se eu falar pra vocês que veio um quebrado, você não acredita Ah, não, eu não acredito, não Ah, eu não gosto de fé Tão vendo aí? Mas eu vou perceber muito Mas eu acho desse lado aqui vai dar Só essa minha linha aí, ó Tá dando pra ver Tá trincada, mano Ou seja, qualquer coisinha ele vai rachar aqui, mano O prato veio trincar, vocês botam a fé, mano Ai, banho de filho de rapaída Eu não tô crendo, não Mas é isso Fazer o quê? É a vida Eu fui desatento também de não ter prestado atenção nisso, mano Não sei nem se dá pra trocar Mas é isso Temos dois pratos Até temos dois por enquanto Até isso aqui quebrar aqui Quando isso aqui quebrar vai ficar só um Esse aqui tá intacto, mano Nenhum trincadinho Tá perfeito Mas temos dois pratos Aí voltando pra cá, mano Vamos lá Tem a faca da Tramontinho Vou logo tirar aqui, ó Pra ficar só no ponto de baixo Porque eu já vou jogar essas embalagens fora, mano As embalagens que já vou jogando fora, ó Os dois pratos A faca, a espátula Tem isso aqui que eu já vou tirar Olha, tirei já o adesivozinho Só pra colocar aqui dentro de sabão Já vou colocar já, já Isso daqui, ó Vou tirar logo a adesiva daqui Porque isso daqui é pra colocar Escova de dente e faca Vamos deixar aqui Aqui, mano São gato e colher, velho Ó Eu peguei duas facas Duas colheres E dois gatos Tem esse panozinho aqui, mano Que eu comprei dois Que é pra ficar usando lá na pia Vou logo até tirar isso daqui, ó Aí pronto Vou deixar organizadinho E separado Pra ficar usando Tem esses pano aqui, mano Que é pano de prato Pra limpar Limpar a mão, né? Pra não limpar a mão Às vezes serve até pra limpar a chão É porque, velho Quando eu morava com a mãe De vez em quando eu pegava um pano Um pano dela de prato E que falava alguma coisa no chão Que ganhava Pensa no ódio, mamãe de prato Uma raiva Raiva, uma boa falta É isso? Pano de limão É pra pano de mão E pra pano de prato Não é pra passar no chão, não É claro Agora eu vou aprender Na força do ódio Porque agora eu sou menina Mulher que sabe o que quer Ou sou homem ou mulher Homem ou homem Homem ou homem Que sei o que quer É bicha É isso, mano Tá aqui, ó Pano de prato Os paninhos da pia E foi isso que eu comprei Ah, e tá botando só isso aqui, ó Que é pra cortar carne Isso aqui tá com etiqueta também Vou dar uma lavada nisso daqui Lembra de começar a fazer A nossa minha comida Rapidinho Um ovinho Um ovinho frito Com a noite branca Play with me like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna Set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back For more Even when I've been screwed Dolls full of pins Fierce my heart Straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nose Agora, a menina, a mulher Que sabe o que quer Vai cozinhar Um ovinho frito Da... Não O melhor ovinho frito Na face da terra E um arrozinho branco soltinho Se Deus quiser Não vai virar arroz mingau Nem arroz purê de batata Vai virar arroz soltinho Com ovinho frito Então é isso Vamos meter massa agora E aí E aí Lagartixa com câimbra! É isso meu, tá dando bom, vocês viram aí, eu fiz o arroz rapidinho, tá só secando, já tô, já vou espatular o ovo pra virar ele, vamos virar o ovo, vamos virar o ovo pra vocês verem como é que eu faço, pode ficar bem inteiro, deixo em fogo baixo, aí quando ele solta aqui, olha, soltou já, olha, já posso virar, pronto, pronto, perfeito, aí assim ficou bem inteirinho, o bife de ovo, o meu pai, mano, ele chama isso aqui de bife do olhão, porque ao lado fica branco, né, e dentro fica amarelinho, aí parece um olho, aí ele chama de bife do olhão, quando fica assim inteiro, né, o pai diz, nossa, ele faz um ovo que, meu Deus do céu, tipo assim, na manteiga, mano, fica muito bom, ovo frito na manteiga com arrozinho que tá aqui, olha, secando, tá quase pronto, vou já ver como é que tá esse arroz. Que prato lindo, bife do olhão com arrozinho e farofinha. bife do olhão, olha só, primeiro, jantar, né, que já tá de noite, que jantarzinho daqui, olha como é que ficou, e muitos vão me julgar aí, né, mas eu vou colocar isso aqui no olhinho, ó, queijo ralado, mano, pode julgar aí à vontade, eu vou comer com queijo ralado porque sim, porque eu gosto e porque é bom, vou jogar o queijo ralado em cima, queijo ralado não se coloca em cima de ovo, mas eu vou colocar porque é muito bom. Ai, isso é comida de índio, queijo ralado não, fomina com ovo, mas vai ficar bom, tá uma delícia, velho, não, se vocês, nossa, mano, vou provar agora, vou comer. Finalmente, vamos estraiar o prato, o prato já, o copo que eu ganhei da minha prima, né, vamos estraiar ele com um suquinho de uva, nossa, mano, é perfeito o suco de uva, velho, quem não gosta de suco de uva nasceu no planeta errado, velho, porque pensa no suquinho gostoso. E agora, vamos comer, assistir o vinhozinho, né, mano, de boa, vamos ver se ficou bom, vamos ver se ficou bom primeiro, vamos ficar jogando aqui, e agora tem internet aqui, tá, vai tirando, e na mulher que sabe que quer ter internet, vamos provar, vamos fazer muito lindo, velho, o alho tá muito incrível, velho, tá muito bom, a farofinha, o ovo, o arroz, tá perfeito, confeito, aqui ó, achei um vídeo. Não, velho, eu tive que parar esse vídeo pra dizer pra vocês que esse aqui é o melhor ovo tá fácil do planeta Terra, do universo, do, do, do tempo decorâneo, do planeta, da galáxia, não tem, velho, perfeito, ovo, manteiga e um pouquinhozinho de sal, precisa cremudo, fica com gostinho da manteiga, e se você gostar de ovo inteiro assim, é melhor ainda. O segredo é jogar no fogo baixo e vitão de pouquinho em pouquinho que ele não gruda na panela e só virar. Mano, que ovo perfeito! Quem foi que conseguiu fazer o melhor ovo da fase do planeta Terra? Se eu conseguir, vocês também conseguem fazer. E é isso, mano, eu vou terminar de comer aqui. Ah, entalado com farofinha. Deixa o like e comenta aí o que vocês vão gostar, o que vocês acharam do vídeo. Uh! Dança da Alcântara. E é isso, mano. A melhor coisa que eu sei fazer na vida é o frito com arroz. Aprendi com meu pai, tá bom? Meu pai, créditos para o José Antônio, meu pai, tá lá em Macapacite. E é isso, mano, tá perfeito, uma delícia. Se vocês tenham gostado, deixa o like, espero que tenham gostado de acompanhar todo esse rolê do decorrer do dia. E é isso, tamo junto e até a próxima. E não se esquece, nossa caixa postal tá ativa, a minha é da Jeffrey Cascavel. Se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente, podem mandar, que a gente vai receber com todo carinho, tá bom? Vamos mostrar em vídeo. E é isso, mano, tamo junto e até o próximo vídeo.